Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo vocês gostando do vídeo, dá aquela moral, dá aquele likezão, que é de grande ajuda aí pro desenvolvimento do nosso canal, do nosso Kwai galera, eu descobri um problema gravíssimo que tem na escavadeira Sunny e queria compartilhar com vocês não sei quem é proprietário da escavadeira Sunny, 215, 210, essa aqui é 2011, ela estava com um probleminha de você pegar aqui no painel você olha que está um pouco descascado lá dentro, está um pouco descascado lá dentro, porque lá é um risco dentro do painel você ligava a chave de ignição aqui na escavadeira e não acendia nada no painel aí você tinha que ir lá na bateria, desconectar o cabo, deixando a chave aqui ó, ligada né, ó deixando a chave ligada aqui, você tinha que ir lá na bateria, desconectar um cabo para dar contato para o painel poder acender e aparecer tudo né, as informações e o funcionamento dos botões tá, como lebre, como força do equipamento, você regular ela do jeito que precisa regular e acompanhar os marcadores do painel tá, essa máquina aqui, ela estava com esse problema, olha aqui ó, vou ligar a chave ó, vocês vão ver, aí ó, funcionando ela vai ler o sistema ó, pitou normal, beleza? eu descobri qual peça que está ocasionando esse tipo de problema no painel o painel ele fica energizado, só que fica todo apagado, tá? ele não fica vermelho assim não, não mostra nada, nada, tá? você pode ver ó, marcador direitinho, orímetro, tá? mostra tudinho aqui o que que está ocasionando, vou mostrar para vocês vou levar lá agora, e a gente vai vai ver esse problema, tá? eu descobri por quê toda vez que eu vinha desligar a chave do equipamento eu precisava desconectar um cabo desse ou positivo, ou negativo aí, esse serenoide aqui ele estralava, fazia um barulho mas só que eu comecei a perceber que toda vez que eu desligava o cabo e ligava para o painel acender o barulho era diferente aí, opa, algum problema aí eu comecei a perceber isso aí eu abri essa peça aqui, esse tampão e percebi que aqui dentro é um selenoide tá? solenoide, que eles falam é que ele tem uma bobina de fios e ele vai para um lado e para o outro armando e desarmando eu percebi que ele está cansado eu abri aqui tinha uma poeira dentro estava um pouco oxidado aqui no canto aqui essa tampa eu limpei e passei a mão um pouco dentro aqui movimentando fechei tudinho botei os cabos da bateria liguei lá e voltou a funcionar normalmente o painel, galera tá? aí voltou a funcionar normalmente tanto ligando, tanto desligando a chave o painel voltou a funcionar e muita gente dizendo que o problema era aqui mas não, galera o problema não é aqui só para passar para vocês se vocês estiverem com problema com o seu equipamento Sunny que fica tudo preto aqui não aparece nada e toda vez que vocês desligam a bateria e ele volta a funcionar ó, está desligado toda vez que vocês desligam a bateria com a ignição ligada aqui ele volta a funcionar vocês podem ver que o problema é aquela peça lá, galera tá? só para passar isso aí para vocês eu descobri eu mexi e vi que o problema realmente estava sendo aquilo lá tá? espero que eu tenha ajudado vocês gostando podendo dar aquela moral dá aquele likezão que é de grande ajuda tá, galera? tamo junto aí um forte abraço do seu amigo Carlos Maggioli aí, ó voltou a funcionar, galera viu? é isso aí que eu falo para vocês ó tamo junto aí, galera poder compartilhar eu agradeço demais, hein? o AI seu app de vídeos curtos